O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos lá no Oficial e eu fui! Horóscopo do dia, horóscopo de hoje, tudo bem com você, tudo bem aí do outro lado, eu sou o astrólogo Maicon. Vou ler para você agora o que a astrologia tem para falar através do seu signo, meu ser de luz. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que tudo de bom te aconteça, que você seja um abençoado. Queria mandar um abraço para os nossos leitores. Lúcia Moura, Manuela Barros, Maria Telma, Maria Amélia, Josenil de Silva, Tânia Santos, Sônia Marina, Deda Silva, Alessandra Gervásio, Milene Franco, José Hildo, Maria Helena, Angélica Matos, Cristiana Teixeira, Maria de Lourdes, Sirlene Almeida, Alessandra, Elzbão, Gilmar Santos, Elias Luiz, Aline Cristina, Juliana Oliveira para vocês, meu ser de luz. Um dia abençoado. E vamos embora, vamos ler agora com você a previsão do dia para essa terça-feira 15 de setembro de 2020. O mês está só começando, está no meio do mês. Vai ser um mês abençoado, com certeza. Bora para a leitura comigo, uma leitura diferenciada. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Coloque nos comentários qual é o seu signo. Eu vou dar um coraçãozinho e deixar um comentário para você. Bora para cima. Horóscopo, touro, meu ser de luz. Terça-feira, para encarar o trabalho e dar conta de tudo o que você precisa fazer hoje, procure se concentrar nas tarefas mais práticas. Primeiro, Lua segue em sua casa da família e troca likes com Vênus e Mercúrio. Sinal que esse é um bom momento para resolver alguns assuntos familiares. Ou preste atenção nos conselhos que alguém mais velho pode lhe dar, Taurino. Se quiser manter o bom astral no seu lar, tente ser mais flexível com o pessoal de casa, porque nem tudo são flores e a lua vai se desentender corando, tá bom? Bom momento para cuidar de uma reforma ou fazer concertos em casa. Se já vinha pensando nisso e se ainda não fez, é hora de fazer. Se ainda não esqueceu o ex, é a chance de reatar agora. Mas o sol em Plutão se entende e avisam que a vida amorosa tem tudo para ficar mais animado. Então invista no seu crush novo ou aproveite para curtir o clima de romantizo com a pessoa amada, se você já tem alguém para chamar de seu. Taurino, se está solteiro, a afinidade amorosa hoje é com Aries, Virgem, Câncer e Escorpião. Para você de touro, se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, inscreva-se no canal e não se esqueça. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que tudo de bom te aconteça. Que todos os seus planos se realizem. E quem você ama, te ama em dobro. Fala para você mesmo, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Que tal fazer seu mapa astral por apenas R$ 24,90? Isso mesmo que você ouviu. O mapa é direcionado para questões sentimentais, relacionamentos, descobertas na vida profissional e familiar. Se conheça melhor. Já está aí no meio do ano e você não vai fazer seu mapa astral. Se conheça melhor. Pare de sofrer no trabalho, no amor, na família. Primeiro você tem que se conhecer para depois ser feliz. Os problemas estão aí. Você sabe por quê? O mapa astral revela quem você atrai e quem você realmente quer. Quem você atrai é diferente de quem você realmente quer. Pense nisso, R$ 24,90 no boleto ou cartão. Vem comigo, eu vou interpretar seu mapa astral. São quase 50 páginas falando sobre a sua vida. É uma descrição completa sobre você. É feito à mão, um a um. Você vai se conhecer melhor e vai ser feliz. O mapa astral te ajuda nisso. O que a gente falou é diferente. É mentira. O mapa astral sim te ajuda nisso. Não é porque você é de leão que você é assim, assim, assado. O mapa te mostra como você é exatamente. Esqueça signo. Foque no mapa e se conheça melhor. Não é porque você é de águia que você é barraqueiro. Isso não existe, gente. O mapa mostra cada planeta e como você age. Você vai se conhecer melhor e vai ser feliz. Tá bom? R$ 24,90. Boleta o cartão. Vem comigo. O WhatsApp está na tela. Fala diretamente comigo. Tá bom? Beijo, meu ser de luz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. para 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 tudo você gostou que o sininho se inscreve no canal dá um curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo 59 59 no youtube também no facebook eu sou o pessoal aí com aquele beijo de abençoado e eu fui e aí